Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem pessoal, venho-vos falar de Bárbara Bandeira, que publicou nas suas redes sociais uma foto e uma descrição homenageando, uma vez mais, Sara Carreira, sua grande melhor amiga, que morreu há dois meses num acidente de viação. Todos sabem como é que a cantora de 21 anos morreu e Bárbara Bandeira publicou há duas horas no seu Instagram uma pequena homenagem à Sara Carreira. Ela pôs umas flores juntamente com o braço da tatuagem que já tinha feito quando a amiga faleceu e escreveu Em cada melodia vais ser capaz de me ouvir. Talvez não sintas sofrimento, talvez demore algum tempo para poder-se sentir tudo o que eu senti quando te vi partir. Esta foi a pequena mensagem que ela deixou nas redes sociais aos seus seguidores, homenageando, uma vez mais, Sara Carreira, a grande amiga que ela perdeu. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.